Olá leitores, meu nome é Arthur e no vídeo de hoje então eu vim comentar sobre uma HQ que eu li recentemente intitulada The O Muro, então sem mais delongas e bora lá pro vídeo de hoje Bem pessoal, eu vim comentar sobre esse material aqui hoje, que eu estava com algumas expectativas pra ler ele mas eu não esperava me surpreender de tal forma como foi a que me surpreendi, tá bom? Eu vou deixar o nome da roteirista aí na tela, eu não vou conseguir pronunciar de forma correta mas ela nasceu então em Bruxelas, ou seja, na Bélgica, no ano de 1974 e essa graphic novel se trata da primeira que ela lançou Já o desenhista nasce no ano de 1970 e desenha aí quadrinhos, graphic novels, desde o ano de 1995 Como eu disse, eu acabei me surpreendendo com esse material aqui, eu não esperava ler uma história tão profunda, né, digamos assim É um quadrinho que aqui no Brasil foi publicado no ano de 2015 pela editora Nemo e tem média de 200 páginas, custando aí R$39,90 como preço de capa A história se passa então nos anos 80, mais especificamente no ano de 1988 na Bélgica numa cidadezinha pacata, onde vive também a Rosie Então vamos acompanhar ela aqui dentro dessa trajetória da história, né e o que se passa na cabeça dela e o interior desta personagem aqui dentro desse gibi É um quadrinho que vai tratar de alguns temas até um pouco pesados que pode despertar alguns gatilhos em algumas pessoas, então eu já deixo o aviso aqui pra vocês É uma HQ também que, apesar dela ser pesada, tratar dos assuntos pesados ela não demonstra isso tão graficamente, se aqui não me entendo Esse é um quadrinho também muito cru, digamos assim Até a arte dele realmente, né Ela não é muito detalhada, o rosto dos personagens também é desenhado de uma forma bem crua E me lembrou um pouco aí dos traços de Persepolis Porém, ele tem um tom mais sério, sabe Porque é uma história que vai ter muita melancolia carregada junto com ela Já que a Rosie é uma pessoa melancólica, né, digamos assim Então o desenhista, né, ele se utiliza muito bem do preto e do branco Então apesar de ser um quadrinho que não é colorido Ele consegue, sabe, distinguir certos momentos mais leves da história, digamos assim Com momentos mais pesados, com momentos em que parece que a Rosie está se afundando cada vez mais dentro de si mesma Então, por exemplo, né, vou utilizar algumas páginas aqui pra demonstrar como o desenhista faz isso Aqui na página 36 a gente tem uma cena mais clara Que ele não se utiliza muito do preto, né, digamos assim Então é tudo mais limpo, digamos assim, dentro desse traço E combina também com o momento em que a história está se passando Está se passando por um momento aí que não é tão pesado na vida da Rosie Porém, logo a seguir, a gente tem uma espécie de reviravolta aqui na história, né Onde a gente tem um momento onde a Rosie, ela está muito triste, realmente E a partir da página 39 ele passa a se utilizar mais do preto Pra representar, então, toda essa carga mais pesada realmente Em que a Rosie carrega junto de si Então eu acho muito interessante, né, essa dinâmica Em que o desenhista ele consegue construir e transformar a narrativa ainda melhor, né Bem, mas o que está acontecendo com a Rosie aqui, né Ela é uma garota que tem apenas 13 anos Ou seja, ela está aí na pré-adolescência, indo pra adolescência E é uma fase, então, de autodescoberta Uma fase de amadurecimento E que é uma fase também onde a pessoa, ela vai decidir os rumos que ela vai tomar dentro da sua vida, né Então é uma fase muito delicada aí da vida E que ela está se sentindo muito solitária, digamos assim Ela está se sentindo meio perdida, realmente, no mundo Porque ela não tem uma referência pra si, sabe Seus pais, por exemplo, a sua mãe Ela meio que a abandonou Porque ela acabou fugindo, né E junto com o seu namorado E deixou a filha sozinha em casa Junto com o pai Que os pais dela são separados, né Então o seu pai, em contraponto Mal vive em casa porque ele vive no trabalho Então ele não dá nenhum tipo de atenção pra filha Nenhum tipo de suporte pra ela Então ela se vê sozinha no mundo Sem saber o que fazer Que atitudes tomar E ela começa a fazer certas escolhas aí Que não são boas nem pra ela mesma Porém ela faz essas escolhas, né Pra tentar se esquecer de alguma forma Daquele abandono que ela tem Daquela melancolia que ela carrega de si Porém, ao fazer essas escolhas, né Ela vai se sentindo cada vez mais perdida, né Digamos assim Ela também tem uma melhor amiga Que é a Nate Que no caso é a única amiga que ela tem Elas duas se conhecem desde os 7 anos E a Rosie, né Como demonstra aqui um pouco no flashback dela Ela sempre se demonstrou ser uma garota muito solitária Que não costumava fazer amizade com outras pessoas Ela realmente se isolava Aqui na história também a gente vai acompanhar O como vai ser esse primeiro contato com a bebida Em que a Rosie vai ter Os motivos pelos quais ela decide, né Fazer isso e tudo mais E meio que ela começa a influenciar Essa melhor amiga dela A cometer essas coisas Então ela vai influenciar a amiga Beber também E tudo mais E os pais dessa melhor amiga dela Começam a não gostar mais desse envolvimento Que as duas tem E decidem afastar a filha da Rosie E é a partir desse momento Digamos assim na história Que temos um ponto de virada Porque, digamos assim Que o único suporte que a Rosie tinha Pra se manter ali Era a sua melhor amiga E quando ela se vê sozinha definitivamente Abandonada pela sua própria melhor amiga Ela começa então A se perder mais ainda E o muro Ele vai ser um cenário Que vai estar muito presente Aqui na história Em diversos momentos aqui Da vida da Rosie Inclusive essa ilustração Que utilizaram aqui na capa Faz parte de um quadrinho Que aparece na página 44 Aqui da HQ A partir desse momento Em que a Nate Se afasta da Rosie A Rosie começa a se sentir Mais angustiada Ela vai também Se isolando cada vez mais Vai também começando a mentir Compulsivamente Tendo pensamentos bem obscuros Dentro da cabeça dela também Que ela não imaginava Que teria algum dia Então ela está nesse processo De tentar se descobrir Mas mesmo assim Ela parece que cada vez mais Não reconhece a si mesma Então tem atitudes aqui Que ela toma Que nem ela mesma Sabe por que ela está fazendo isso Um certo dia então Onde ela está nesse muro Ela vai conhecer um outro rapaz De 16 anos Que é o Jô Acho que é assim que se pronuncia O nome dele E ele é um rapaz também aí Que está mais ou menos Passando por um momento parecido Sentindo um pouco sozinho No mundo também Ele também bebe Acaba traficando drogas Depois que a gente descobre Também aqui Ele também adora ouvir música Então nesses momentos né Onde demonstra os dois Ouvindo música E tudo mais Vamos ter bastante referências As bandas da época Os estilos daquela época também Enfim Eu vou parando de contar Um pouco da história por aqui Senão eu vou acabar Entregando alguns spoilers Para vocês Porque apesar de ser uma HQ profunda Ela tem uma história bem simples Então ela passa bem rápido Não tem muitos diálogos também O que deixa a leitura Bem mais dinâmica Bem mais rápida também Então não é uma HQ difícil de ler Tá E ela passa por momentos aí Bem breve Da vida desta garota É uma HQ bem triste Melancólica como eu falei Porém ela termina Digamos assim Vamos pensar de uma forma Que eu diga isso Sem dar um spoiler Ela termina com uma luz No fim do túnel Digamos assim Não é uma HQ que termina Com um final 100% trágico E apesar de eu ter gostado Bastante da HQ Eu senti que ela não se desenvolve Tanto assim Tão bem em alguns momentos Eu queria um aprofundamento Um pouco maior Aqui na HQ Talvez se ela tivesse aí Algumas 50 páginas a mais Ela teria um saldo mais positivo Há momentos aqui Cenas Coisas que ocorrem De uma forma muito rápida E que eu gostaria Que tivesse um aprofundamento maior Enfim É uma HQ muito boa Que vai falar aí Sobre a adolescência Aqui dentro Vai tratar também Desta personagem Que está muito confusa Em relação a si mesma Se ver sozinha No mundo Eu acho que esse é o traço Ideal Para o tipo de narrativa Em que essa história tem Eu acho que essa HQ Não combinaria Com algum outro estilo De traço Ela também seria uma HQ Que não teria o mesmo Peso Digamos assim Se fosse colorida Por exemplo Então eu acho que faz Total sentido Essa HQ ter esse tipo De traço aqui Enfim Eu vou ficando com essa Indicação do dia Para vocês É uma ótima leitura Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Digam aí embaixo Nos comentários Se vocês já leram O Muro E qual foi a percepção De vocês Sobre a história Se tem algo A agregar aqui também Ao vídeo Pode comentar aí embaixo E se gostaram Já sabe Deixe seu like Inscreva-se no canal Siga o canal No Instagram Arrobola.leitores E até uma próxima Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma